É, Carlinho, fiquei sabendo que você vendeu o seu Playstation 2 pra comprar um Xbox 360, rapaz. Que que tem de bom nesse Xbox 360 aí? Aê, maluco, é dois e... Calma, tio, calma, tio, não bate em mim não. Ô, seu antenor, você lembra de mim? Eu sou seu sobrinho. Carlinho, você é aqui na Melon House, menino? Vem cá, dá um abraço no tio. Bem, venha cá, eu vou te mostrar os jogos muito da hora. Ó, sobrinho, esse é o maior camelô da cidade. E ali na frente, ó, tá o meu fornecedor, tá ali também a sua tia e o seu priminho. Ô, tia Sheila. Carlinho, vem dar um abraço na tia. Você tá bom, filho? Bom. Ô, fornecedor, só tem jogo ruim aí. É, isso daí é tudo culpa daqueles sonistas. Eles me assaltaram. Caramba, real mesmo. Você vai ver, eu vou pegar uma arma e eu vou... Fala esse negócio, pai do menino. Eu vou chamar o conselho tutelar. Conselho tutelar? Eu só falei a verdade. Eu quero muito acabar com a raça do sonista. Você chama, eu fico falando essas coisas aí, pai do menino. Sonista não presta. Fala de educação, sou. Olha, eu vou embora. Olha, eu vou te contar. Mas, pessoal, ainda tem jogo bom, não tem? Bom? Só tem jogo da Dora Aventureira. Não fala mal de jogo educacional não, hein? Que saco. Só tem jogo ruim nessa bagaça. Eu não aguento mais. Meu negócio vai falir. Te contar, menino. Só sobrou jogo ruim. Ali, ó. Sonic 2006. Duke Nukem Forever. Jogo do Capitão América. Eu vou perder para as concorrências. Tipo o tio Chica ali da tendinha do lado. Ele vende jogo de Play 2 ainda. Só que a sua tia só quer comprar esse jogo aí da Dora Aventureira. Após entender a situação que o fornecedor e o meu tio estavam passando, iríamos voltar para a Lan House para tentar vender os jogos que ainda não restavam. Porém... Alá, o sonista! Sony Wings! Vai se ferrar, Xbox! Sony Wings! Corre, pesada! Pega a bicicleta! Eita, os sonistas estão bravos! Após isso, pegamos a magrela e começamos a fugir do sonista. Sony Wings! Ô, primo, vou lá em cá jogar Guitar Hero! Após isso, voltamos para perto da Lan House do meu tio. Sabe, Carlinho, eu acho que eu vou ter que fechar as portas. Os meus jogos não vão durar. Não, não. A gente não pode desistir assim. A Lan House não pode falir. Eu tive uma ideia. Olha, o garoto é esperto, viu? Precisamos dar um basta nesses sonistas. Fornecedor, já que você teve seu camelo roubado, que tal a gente dar o troco neles? Não parece uma boa ideia? Sobrinho, você quer mesmo travar uma guerra com um sonista? Aí, primo, eu vou te falar a verdade. Aqui no Brasil só tem muito sonista, porque o Wilde fica rodando aquela roleta lá no Bondi e Companhia. Caraca, não é que o Iaguinho tem razão? Depois disso, decidi almoçar na casa do meu tio. Após ficar com o buchinho cheio, fui lá no quarto do meu primo jogar um Guitar Hero. E aí, Iaguinho, meu primão? Você tá afim de jogar um Guitar Hero? Não vai dar! Mas, ué, e por que não vai dar? É tudo culpa daquele tio lá daquela loja lá. Que loja? O que aconteceu? Pra falar a verdade, primo, eu tô triste. Vem cá me dar um abraço. Não, na verdade não. Eu sou macho. Macho não abraça outro macho. A culpa é do tio da lojinha que desbloqueia o Xbox. Eu fui desbloquear o Xbox, mas ele fez o meu Xbox ser banido. Banido da live? Ah, eu sei que ele fez isso de propósito. Sabe por quê? Ele é nintendista. Vão lá comigo, primo. Pois é, nem o meu priminho se safou dessa. Ele teve o Xbox bloqueado por culpa de um nintendista. A gente contar, primo. Eu desconfiava desse rapaz desde o início. Eu vi aqui na vitrine dele só tinha joguinho de Nintendo, mas ele desbloqueava o Xbox. Mas ele fez isso de propósito. É ali atrás da loja dele, ali, ó. É a loja da Nintendo. Hum, saquei, primo. Então eu vou entrar lá dentro e eu vou tirar uma palavrinha com o dono de lá. Ele vai se ver comigo. Boa, primo. Você é meu primo favorito. Vai lá, entra lá e acaba com ele. Vai lá. Pode deixar, Iaguinho. Que coisa é essa? Loja de Nintendo que desbloqueia o Xbox. Ah, ali tá o canalho. Ali, vamos lá falar com ele. Bom dia, moça. A gente é a loja da Nintendo. A gente vende jogos de Nintendo e desbloqueia o Xbox. Na verdade, meu chapa, eu quero tirar uma palavrinha com você. Opa, patrão. Pode falar aí o que você quer. Ó, rapaz. Eu fiquei sabendo. Meu priminho desbloqueia o Xbox dele com você. Tem mais. Só que aí aconteceu o seguinte. Ele não consegue mais jogar nenhum jogo online porque... Aí, tio, desbloqueia o Xbox aí direito, porra. E aproveita aí pra passar o Animal Crossing. Pra passar o Super Smash Bros. É isso, menino. Larga essa arma aí. Ô, primo, Animal Crossing? Ah, ah, Animal Crossing? Não. Na verdade, eu quis falar Mortal Kombat. Sai da minha loja, seus larroaceiros. Ah, meu irmão. Ah, primo, vem logo. Moleque. Entra no carro, vai. Ó, tá aqui, ô, seus cachistas. Caramba, primo. Por que você fez isso? Por que você sacou essa arma? Era de brinquedo. E daí que era de brinquedo, moleque? Você tá doida? Você quase fica sete pôs no chão. Ah, mas ela é ele. Vai, toma. Meu Deus do céu, tio. Se atropelou. Nunca mexa com alguém da minha família. Vou aproveitar aqui. Vou pegar a escopeta aqui. Opa. Não. Calma, calma, primo. Calma. Passou, passou. Não, fica calmo, primo. Vai, fica quieto aí. Fica quieto. Já passou. Vou te levar pra casa, tá? Não, não, não. Não se empare com ele, não. Só foi uma feridinha lá. Cala a boca, moleque! Caramba, menino. Deixa eu falar. Fica calmo. Pô, eu só atropelhei ele de leve. O Samu vai logo chegar lá e curar ele. Tá, tudo de boa, tá? Engole esse choro aí, tá? Vai, menino. Que coisa feia. Você tá falando que você era macho até pouco tempo atrás e fiquei chorando. É mesmo. Macho que macho não chora. Te vejo outro dia, primo. Parece que a cidade toda está contra o meu tio e a família. Só porque temos Xbox 360. Mas isso não vai ficar assim. Iremos dar a volta por cima. Agradecimento aos apoiadores do Apoia-se. Aindo Expert. Alan Silva. Banca Pod. Mia Morningstar. Bruno M.F. Mueller. Bruno Ribeiro Ferver. Caio Pires. C. Eduardo N. Cid do Não Salvo. Daniel Vieira Barbosa Fontes. D. D. Tiago Guari. Andrew Lázaro. Fabiano Pá. Fio Ionega. Fuiu Gui. Guilherme Venatio. José Manuel da Silva Neto. Henrique Vantini. Eito Quirino. H. O que pode fazer lado? Homem em paz. Ladeirino. Lagosta do STF. Lucas Vasconcelos. Lindo do Péu. Lobato e Flávia. Lorenzo Romantini. Luiz Felipe Guimarães. Lushka. Mário Rita. Mr. Kibble. Nora Gordinho. Nina Anderson. Nick Wolf. Nivalveu Gordinho. Paulo Henrique. Pedro Iwai. Pipí de Leão. Abel Marran. República Toca Pro Pai. Sara Vida. Sode Subplanet. Stuart Lucas Valente Leão. Ulisses Lácados. Valdete Castro. Victor Rezende. Victoria Jéssica. Will Favelado. E Yuki Sparks. GTX Minus. Ei, aqui é o Luan e eu abri uma pós. A pedido de muitos é pra quem quiser dar uma forcinha aí no pós. Lembrando, não é obrigado, então... Quem quiser ajudar aí pra eu comprar algum remédio pra garganta, porque fazer essa dublagem é foda, ajuda aí. Tá na descrição. Um forte abraço. Agradeço a todos.